Bom dia, alegria, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem, hoje começámos no carro, o nosso vloggito. E já comecei aquela manhã terrível de correria em que vocês ainda nem sequer tomaram café. Sabem como é? Detesto! Se há coisa que eu mais detesto é acordar a correr, fazer tudo a correr, sair de casa a correr, levar as crianças a correr. Vou buscar agora a minha mãe, porque ela aceita uma cirurgia e tenho que levar a enfermeira a trocar, a fazer aquela mudança dos pensos e assim. Entretanto, tenho que fazer muitas voltas, tenho que ir às compras. Precisava de ir à feira de tecidos porque eu queria fazer tipo um DIY de um quadro para a primavera. Preciso de ir às compras. Preciso de dar bastantes voltas. Ainda queria ir ver também ao chinês se encontre uma coroa para fazer a coroa da porta da primavera. Olha, ainda quero fazer bastantes voltas. Não sei se vou conseguir fazer agora todas de manhã. Ainda tenho que passar ao talho. Tenho que ir a uma loja de festas de aniversário. Porque a Larinha faz anos... Ora bem, vocês estão a ver isto no sábado. A Larinha amanhã faz 11 anos. Quero fazer o bolinho e ela pediu-me um bolo específico. Claro que vai sair um bolo como aqueles que eu tenho feito nos dois anos, não é? Bem ou mal, tenho sido eu a fazer os bolinhos dos meus meninos. E olha, pronto. Eu acho que este até pode ser que corra bem porque como é com aquela pasta de açúcar... É quase... Vocês lembram-se quando eu fiz um ao Rodrigo que era de Spider-Man? Assim é mais fácil de fazer e isolar. O que ela me pediu é mais ou menos desse género. Não é de Spider-Man, claro. É de um desenho animado que ela gosta. E pronto, olhem, é o que nós vamos fazer porque... Pronto, tenho que fazer essas voltinhas sem falta. E pronto, vocês vão-me acompanhar aí desse lado. Eu vou-vos mostrando onde for, o que comprar, o que vou comprar, essas coisas todas assim. Ainda nem sequer comecei a minha decoração de primavera. Era para ter começado hoje, neste vlog, entretanto não vai ser possível. Então vou deixar isso para a próxima semana. Bem, estou mesmo de chegar à minha mãe, por isso... Fiquem por aí. Fiquem por aí e acompanhem-me então em mais um vlog. Alô! Então, já chegámos a casa. Já fiz montes de compras e então, olhem, vou-vos mostrar aquilo que comprei. Ok? Fui ao Mercadona, fui ao Continente, fui ao Lidl. Pronto. Fizeram assim umas comprinhas em vários sites. No Mercadona precisava assim de uma maior quantidade de coisas. Então, pronto. Vou-vos mostrar aquilo que trouxe. Primeiro, vou-vos mostrar umas coisinhas lindas do Continente. Porque eu já mostrei lá no Instagram. Se vocês me seguem, sigam-me por lá. Porque eu mostrei em primeira mão por lá. Que são estas coisinhas mais fofas do mundo. Isto foi a minha mãe que me ofereceu. Assim, uma tigelinha com uns coelhinhos. Assim, uma carinha de coelhinho. Umas orelhinhas. Bem engraçado agora para a Páscoa. E depois, assim, uma travessinha. A dizer, Bunny, olhem, que coisa mais fofinha. Isto foi no Continente. Eu depois já estou a imaginar a mesinha da Páscoa. Ou aqui com amêndoas. Ou com outra coisa qualquer. Pronto. Achei que no Continente tinha lá coisas muito bonitas. E para além destes, ainda tinha outros formatos. Tinha em formato de travessa. Foi coisas muito giras. Comprei lá também estas canequinhas. A dizer, adoro-te madrinha. Pronto. Comprei duas. Que é para as madrinhas dos meus meninos. E depois comprei esta caneca azulzinha. Que diz, love, I love you. Esta canequinha custou acho que 3€. As da madrinha acho que foi 5€. E aqueles coelhinhos acho que foi 5€ cada um. Pronto. A minha mãe resolveu presentear-me com estas duas pecinhas de coelhinhos agora para a Páscoa. E eu fiquei toda contente. Ora bem. Do Continente comprei boca doce. Sabem que quando há festas, boca doce é sempre obrigatória aqui em casa. Vocês já sabem para que é. Ora, depois comprei bebidas. Comprei sabanep. Aqui isto foi no Continente. Exato. Comprei sabanep. Do Continente foi só isso. Exatamente. Agora. Mercadona. Mercadona. Comprei uma embalagenzinha de Ice-T. Quando há festas cá em casa estas coisinhas. Normalmente tenho sempre. Coca-Cola. Lá no Mercadona. Lá não há sabanep. Só há aquela imitação, não é? Batatinha assim branca. Quanto aos preços. Só vou deixar aqui a passar. Porque apesar de não ser um vídeo de compra supermercado. Acaba por ser. Não é? Porque vou-vos mostrar até bastantes coisas que eu comprei. Comprei este molho de nabiça. Agora para a Páscoa. Comprei este tovozinho assim aqui da Páscoa. Para oferecer também à minha afilhada. Da Patrulha Pata que ela gosta muito. E lá no Mercadona até estavam. Não é muito grande. Não é o ovo. Também supostamente traz uma surpresa. Mas. Acabou por ser assim um bocadinho mais em conta. Vou-vos mostrar aqui já congelados. Que vocês já sabem. Normalmente aquilo que eu costumo trazer. Que é. Os filetes de pescada. Os nuggets. Não pode falhar. Não é? A batata frita. Própria para air fryer. E cebola picada. São as coisinhas que eu. Por norma. Trago sempre. Do lado Mercadona. Sinto-me assim um bocado cansada. Então. Trouxe. Batatas fritas. Para colocar. Então no aniversário da minha filha. Comprei moranguinhos. Assim. Estavam com um aspecto assim. Tipo. Maravilhoso. Então. Comprei assim. Meio quilo. Massa folhada. É sempre útil. Olhem. Estas bolachinhas até foram do Lidl. São aquelas bolachinhas de aveia. Que eu costumo trazer sempre. Bem. Depois. Temos. Queijinho. É o meu queijo preferido. Vocês também já sabem. Pipocas. De caramelo. Comprei lá no Mercadona. Nunca comprei lá com este sabor. Normalmente compro sempre no Lidl. Mas resolvi trazer para experimentar. Que é o hummus com pimento assado. Pronto. Normalmente compro aquele do Lidl. Que gosto muito. É dos meus preferidos. Mas do Mercadona nunca experimentei. Já experimentei do Mercadona. Mas o da azeitona. Que também gosto. Mas não é assim. Nada de. Que eu diga assim. Ai tenho que levar. Percebem? Normalmente. O de pimento. Eu costumo gostar. Vamos ver como é que. Corre. Trouxe também de lá. Uma escova de dentes. Esta é da Oral-V. Assim. Individual. Comprei. Olhem. Belinhas. Onze anos. Como assim. Da minha pisca. E comprei assim. Este conjunto. De belas. Várias belas. Para. Para colocar também. No bolo aniversário. Olhem. O que temos aqui. Sempre. Sempre. Não há dúvidas. O Lidl. Também tem uns sacos. Bem grandes. Com. Manga desidratada. Também é muito boa. No outro dia. Provei. E gostei muito. Brioches. Estes brioches. Assim. Tipo. Estes. Hambúrgueres. Trouxe. Também. Ah. São umas. Tostas. De alho. E salsa. Para pôr. Então. No aniversário. Trouxe. Umas. Batatas. Doce. Batatas. Tipo. Batatas fritas. De batata doce. Não sei. Se isto é bom. Ou não. Iogurte. Morango. E banana. Para o pisco. Gosta muito. Temos. Bolacha Maria. Não é? Aqui. Isto. É. É. Coisinha. Que a malta. Gosta muito. Comprei também. Esta. Testada. Também. Muito boa. E também. É boa. Para fazer com boca doce. Também. Fica maravilhosa. Eu acho. Que fica bem. Ainda melhor. Com. O boca doce. Baunilha. Escavonilha. É. Muito bom. Cogumelos. Este. Cogumelo. Castanho. Marrom. Comprei estas duas embalagens de grande bico. Com aquelas embalagens mais pequeninas. Que o Mercadona tem. E eu adoro isso. Porque assim. Não. Tenho a tendência de abrir uma. Um frasquinho. E. E acaba por ir para o frigorífico. Metade do frasco. E depois. Muitas das vezes. Até acaba por não ser utilizado. E então. Assim. É uma dose. E eu acho. Perfeito. Bananinhas. Que em termos de fruta. Só trouxe mais. Pera rocha. Trouxe. Brócolos. Trouxe uma batata doce gigante. De polpa amarela. Não. De polpa laranja. E depois. Na área da beleza. Comprei. Comprei. O desmaquilhante bifásico. Vocês sabem que eu gosto muito. É o meu preferido. Comprei também. Este tratamento. Para durezas. E calos. Para os pés. Que não sei. Se é bom. Ou não. Se vai dar resultado. Ou não. Mas eu quero experimentar. E depois. Também. Posso dar o feedback. Sobre isto. Muito. E comprei. Este tónico. De vitamina C. E niacinamida. Que dá. É iluminador. E antioxidante. Eu. Estava a precisar. De um tónico. E já tinha visto. Falarem. Sobre. Estes tónicos novos. Tinha este. E tem outro. Verde. Tem assim. Um leve cheirinho. Mas nada de muito especial. É coisa muito sutil. E olhem. Vou experimentar. A ver se eu gosto dele. Estava para trazer também o verde. Mas. Acabei por optar por este. No Lidl. Trouxe. Este vasinho. Assim aqui. Maravilhoso. Olhem que lindo. Estava lá uma senhora. Isto eu tinha acabado de chegar ao Lidl. Ok. Estava lá uma senhora. Que levou. Um carrinho. Daqueles grandes. Com. Praticamente. Todos estes vasos. Seriam. Pai 20. E deixou lá uma. E eu. Trouxe-a. Gostei muito. Ainda por cima. É assim. Rosinha. Havia. Se não me engano. Azuis. E a senhora deixou lá. Esta cor de rosinha. E eu. Trouxe-a. Para pôr no meu jardim. Lá fora. Vamos pôr lá fora. No meu jardim. E trouxe. E trouxe aqui esta. Planta. Que é de amoras. Também vou pôr lá fora. No meu jardim. Para ver se dá alguma coisa. Olhem. Acho que nunca. Plantei nada disto. Nem tive nada disto. Aqui em casa. Por isso. Olhem. Vamos experimentar. E ver se vai nascer aqui. Umas amoras boas. Deliciosas. Recomendações. Deixem. Se vocês tiverem. Sobre estas plantas. Pronto. Entretanto. Fui à feira dos tecidos. Eu disse-vos. Que precisava de ir lá. Para fazer um DIY. Agora. De primavera. E comprei. Estes dois tecidinhos. Olhem. Que coisas. Mais lindas. Comprei. Este amarelinho. E comprei. Este rosinha. Com estes zigzags. Vamos ver. Se eu consigo fazer. Aquilo que eu tenho. Em mente. Se conseguir. Vocês vão assistir. A essas coisas todas. Claro. Trouxe estes dois. Estes dois. E depois. Passei. Na loja. De festas. De aniversário. E. E comprei. Então. As pastas. De açúcar. Para. O bolo da Lara. Olhem. Comprei. Assim. Branca. Preta. E. Dois tons. De castanho. Assim. Este. Mais. Caramelo. e este castanho. Mais. Escudo. Vamos ver. Como é. Que vai correr. O aniversário. Eu depois. Mostro. Sempre. Um bocadinho. Do aniversário dela. Depois. Vocês verão. Na próxima. Semana. 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 O que é que eu vou morrer? Porque não é que eu vou morrer. Porque não é que eu vou morrer. Cuidado. Então, no meu jardim temos estas plantinhas aqui. Que eu na realidade nem sei o que são. Não me recordo o que é que eu plantei. Foi o ano passado. Isto está a crescer muito. E estão a vir estas branquinhas também muito lindas. Está aqui um vasinho bem bonito. Aqui plantei então esta. Que ficava giro mais, não é? Na realidade. Mas eu também tenho aqui um pé de uma flor. Que não sei se ela vai dar ou não. Não sei se ela vai dar ou não. Mas ela está a ficar assim vermelhinha aqui por baixo. Vamos ver se ela volta a pegar. E se nasce alguma coisa. Mas se entretanto vier mais coisinhas destas para o Lidl. Vou colocar pelo menos aqui mais uma. Se conseguir, não é? As amoras. Eu ia colocá-las neste vasinho assim aqui. Mas eu acho que não vai dar. Porque como ela está aqui neste mais compridinho. Não é? Mais altinho. Se calhar preciso de um vaso que seja maiorzinho para as colocar. Então olhem. Se calhar ainda vou comprar um vasinho para depois colocar as amoras. Sim. Mas não tenho nenhum aqui. Por isso vai ficar para uma próxima. Vou deixá-las aqui porque elas supostamente querem sozinha. Então. Plantei a florzinha. O vasinho que comprei no Lidl. Mas as amoras então se calhar. Assim, eu não sou muito entendida no assunto. Mas se calhar as amoras precisam de um vaso mais fundo. Então, depois vou tentar arranjar um vasinho mais fundo para pôr lá fora. E já fiquei toda contente. Só pus uma flor colorida na parte da frente do jardim e já ficou outra coisa, não é? Agora, como tem vindo estes vinhas assim mais de sol. Depois vou para ali para a parte de trás no jardim vertical. Tentar pôr aquilo mais bonitinho com mais... Tenho que comprar mais vasinhos de plantas. E pronto. Tenho que dar ali um arranjo. Preciso mesmo de fazer isso. Agora... Estão a ver toda ali aquela... Estão a ver toda aquela confusão assim ali. Das compras. Vamos agora arrumar. Entretanto fui ao talho. Comprei umas espetadinhas de bitela e de porco. E vou fazer hoje... Vai ser o nosso jantar. Depois com qualquer coisa. Um arrozinho, os legumes ou assim. Está perfeito. Bora lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.